Brasileiro conformado, ensinado na escola a vender força de trabalho E será barata, pois o ensino que era médio agora será um tédio Porque naquele prédio ensinarão somente exatas E a entrada será franca, te senta numa cadeira Te ensino uma história branca e quer que eu me identifique Quer que eu me sentifique, calado e acente Que o errado era o cacique do povo das terras invadidas Há mais de 500 anos e ainda não devolvidas Invadiram nosso solo, trataram como lixo Nosso povo escravizado e nosso ouro retirado pra suprir os seus caprichos Construir castelos, fabricar talheres Extinção aos nossos bichos pra vestir suas mulheres Não, não me faz falta essa riqueza, essa ostentação tamanha Faz falta esse pedaço que você tirou da montanha Pois o homem na garrafa do metal faz até medo Maquiniza a natureza, é Já tá bem tarde e ele age como se estivesse cedo Já entrou em desespero? Pois é, tava na hora, pois pode ser que seu neto nunca veja uma cerola Porque a nossa que morasse é uma praga, pior que é bola Nos mata a longo prazo e eu nem preciso de bola de cristal Pra saber que tá próximo o final Não é papo de apocalipse, é um papo bem mais real, natural de se trocar com qualquer louco Que joga lixo no chão, verba no mineirão, lama no ribeirão e pérola pra esses porcos Parece que a carne não vale o dinheiro da vale que não satisfaz a sacola do ego dos imperialistas E parece que o coração bate de fora do peito de quem determina quem morre primeiro na lista Falaram que nós era povo sem fé, antes da morte que era escravidão Morar na senzala esses índio não quer, nem trabalhar na casa do patrão A solução foi criar o Pelé, também o tráfico, a ostentação Joga com a bola e portada no pé, gol! Outros com a metraca e portada na mão, plow! Na mão de uma criança ou na testa de uma criança É o meio, a fonte de lança É a lança no meio da ponta do ouro De qualquer esperança de que esse país tem pó É o perfeito sem terra, na terra que ele era dó